O ego realmente não vê muito além do prazer e da dor, não vê nenhum significado último no sofrimento. O ego acaba por reconhecer um padrão envolvido neste processo de crescimento e resiste a ele e, desse modo, ficamos presos, fixados, presos em certo nível de desenvolvimento do ego. O ego se torna uma barreira que temos que aprender a transcender, a deixar para trás. Não podemos seguir o mestre que nos chama a menos que nos deixemos para trás. Portanto, o ego é como um barco que nos leva através de um rio até a outra margem. Mas daí em diante, tem que ser deixado para trás. Comunidade Mundial para a Meditação Tristã do Brasil